Montessori, muito obrigado Colégio Montessori por fazer parte desta nossa história Obrigado professora Marilene Queiroz por estar à frente desta instituição educacional E aí o pavilhão das bandeiras, vamos aplaudindo, aplaudindo, aplaudindo Bandeiras do Brasil, da Bahia Estados do Nordeste, que logicamente, de nossa querida, de nossa belíssima, da nossa redenção do Nordeste A capital da energia, nossa querida Paula Afonso, orgulho de todos os seus moradores 64 anos, com muito brilho, com muito vigor e com muito futuro ainda Para trazer cada vez mais qualidade de vida para a população Alô professora Lúcia, professora Nilson, essa turma maravilhosa aí da Montessori E aí E aí E aí E aí E aí E aí